E aí pessoal, tudo bom? William Silva Salve galera, Lucas Canieri mais uma vez com vocês no Pó de Tecla Bom, hoje nós, não é na verdade, mas ele vai falar sobre poliacordes, tá bom? Algo que eu tenho visto aí, que o pessoal tem buscado bastante É bastante mesmo, a galera sempre está perguntando, a galera sempre comenta E é a base não só do Nilson, mas de muitos estilos, até do próprio pop Até no próprio worship a gente vê isso, então eu acho bacana a gente poder comentar um pouco Isso para lá, mesmo que de forma básica, que não é básica, mas vocês vão gostar, tenho certeza Tá bom? Então assim, a ideia é essa, mostrar um pouquinho sobre poliacordes Dessa vez, para não ficar tão extenso, nós vamos fazer um hoje e outro para depois Vai ser parte 1, parte 2, então essa aqui é a parte 1, né? E o Lucas vai estar aqui mostrando aqui, eu vou estar tentando tocar também, eu sou mais pé de galinha Os poliacordes e as tensões que serão geradas sobre essa ideia de poliacordes Então maravilha, vamos lá, vamos para a parte prática, que é o que interessa para a gente Nós vamos trabalhar com acordes em tríades na mão esquerda Falando do nosso velho e conhecido dó O pé de galinha Vamos transformar esse pé de galinha em um pé de galinha que não é um pé de galinha normal A gente vai falar de um poliacorde ou poli short bem simples, mas de extrema força Que é o acorde 5 sobre o 1 Vamos lá, se eu estou tocando o dó maior aqui, toca da maneira que você achar melhor Você pega o acorde 5 que é o sol, ok? Claro que pela primeira inversão Olha o poder das inversões aí, William Olha esse dó Opa Ou seja, já é um sol na primeira inversão sobre o dó E esse acorde, ele pode ser aplicado sobre quais graus? Então, sobre o primeiro e sobre o quarto Vamos começar com a primeira progressão aqui Você vai fazer a mesma coisa indo para o fá Pega, toca um fá, tríade, até recolhi o dedo aqui O pé de galinha fica mais fácil para vocês verem, né? E você vai jogar o acorde 5 do fá, que é o próprio dó na primeira inversão Então é o mesmo shape Então você vai aplicar esse mesmo shape sobre o acorde 1 e o acorde 4 da sua progressão Se a tonalidade é de dó, então vai ser o dó e o fá Primeiro grau e o quarto grau Prometo que vou falar mais lento porque eu costumo falar rápido Por exemplo, vamos aplicar agora Opa Seguro estou nos braços Aí, ó Daquele que nunca me deixou Já foi Ó, legal De novo Usa um hino da harpa aí Pra gente mudar um pouquinho Vamos pra harpa Mais perto Quero estar Meu Deus Não vamos falar do dominante ainda não Mas ó Mais perto Quero estar Meu Deus Esse sol Deixa pra gente ver Vamos botar ele quadradão Vamos só lá Não vamos falar do dominante ainda Mas vamos lá, William Vamos explanar isso aqui Fala da maneira que você compreendeu Que você tem um jeito mais bonito de falar Ai, ai, esse Lucas, viu Ó Só esclarecendo Pé de galinha, tá Pra quem não conhece É porque dá pra tocar com esses três dedos Você faz dó Tá vendo? Resolve com o pé de galinha Resolve Pé de galinha, tá Por isso tem a piada do pé de galinha, tá Bom É Dó Primeiro E o quinto em cima do primeiro Por isso que é o pole Por cima de pole short Então é Porque são Dois acordes Sobrepostos, né Literalmente, né Duas tríades Porque a sobreposição de acordes Normalmente a gente só usa os baixos, né Agora nesse caso aqui, não Você tá colocando uma tríade sobre a outra, né Então Pro maior, o quinto sobre o primeiro Esse é um São vários, tá Mas de cara Guarda essa regra aí Esse coach aí, ó Então No caso do dó ficou aqui No caso do fá Ficou aqui Correto? Por isso que é importante A galera que já te acompanha Seus alunos com certeza sabem essa inversão Porque tem músicos experientes Que não conseguem tocar inversão, cara Pra você que tem mais dificuldade Ficou então a tríade de dó Aqui pro primeiro grau E aqui A gente fez aqui O sol Partindo da terça É, da terça Primeira inversão Tá Então Vamos mudar o tom Se eu fosse fazer em Lá maior Então eu ia pegar o Mi aqui Isso Queria que com o Rhodes Com o piano também vai casar muito bem Mas olha que acorde bonito Vamos só também falar as tensões, né, William? Sim Sétima maior Do acorde Sétima maior Uma nona e a quinta aqui, ó Grande Vamos ver se eu vou conseguir tocar o próximo É o centro Parou, por favor? Ré maior Quem é o quinto do ré? Lá Lá Aí, ó É um lá maior Sobre o ré De louvor Ó, eu tô pegando na hora, tá? Que isso aqui pra mim é novidade Na cidade do nosso Deus Seu santo Aí aqui eu acho que é isso aqui que ele vai falar já já Mas vocês estão vendo Que não é difícil de aplicar, tá? E o som Fica bem interessante O som vem pronto já, né? Porque já vem com uma sétima e uma nona São tensões muito características do Jônio, né? Isso Vamos voltar pro dó, né? Pra ficar fácil de visualizar Grande Beleza? É o senhor E muito digno Aí a gente joga aqui um dominante De louvor Beleza? Muito bom Na cidade do nosso Deus Seu santo Aí cai no lá menor aqui Beleza? Então assim Eu particularmente Achei fácil de entender Assim, né, galera? Eu acredito que daria até pra fazer Mais incrementado Mas aí vocês Acho que daria pra fazer isso, né? Daria também Vamos falar aqui Vamos falar o que aconteceu aqui, então Gente, ó Joguei um dó com sétima maior aqui Isso aqui eu vou inventando na hora, tá? Nada combinado Um dó com sétima maior aqui E aqui eu peguei o sol na segunda inversão Muito bom Abriu, né? O negócio é Tem que treinar Porque, né? Pra tocar assim Dá uma mãozinha de obra Só oitavou aqui, né? Só oitavei aqui o ré Tá vendo? E aí, ó Pega esse shape aí, ó Deu uma sonoridade bonita Tá vendo? Pro fá Vamos ver se eu vou conseguir aqui Eu sou tiozão Não, ficou bonito Aí, ó Pro fá, tá vendo? Corde cheião, né? É o senhor E muito digno de louvor Rola Na cidade Opa, eu errando aqui, ó Ó, vi Na cidade Do nosso Deus Seu santo Monte Então, tá vendo? Duas ideias Só vou repassar aqui Pra não ficar no ar, tá? Devagarzinho Pra galera poder anotar É Tríade, tá? Ó Tríade de dó Tá? Do primeiro grau Mão direita Quinto Na primeira inversão Beleza? O outro exemplo Foi Tétrade Tá? Um acorde com sétima maior E O quinto grau A quinta dele aqui O acorde que vem da quinta Partindo da segunda inversão Você pode fazer aqui Ou aqui Tá? É Só um adendo A nota da ponta Ela muda totalmente A senoridade do acorde Tá, gente? Então assim Eu atendi Eu atendi um aluno Esses dias Com dificuldade Em fazer isso Mudar a sétima maior na ponta Sétima maior Com o dedinho Aqui, tá? Aí ele queria Que queria usar Alguns acordes com sétima Sétima maior E eu acabei falando Pra ele Não, você pode omitir a tônica E usar a sétima maior Aqui Ou a sétima aqui Tá? Porque você tá fazendo a tônica aqui Então você pode tirar a tônica daqui Porque ela tá aqui na esquerda Tá? O único porém É Você que tem esse tipo de dificuldade Em tocar tetras Tá? Você vai ter que trabalhar bastante isso Tá? Por quê? Porque esse tipo de acorde Você não pode estar preso A esses pequenos detalhes Tá? Porque é um detalhe Falta de treino, né? Treinou Você toca aqui Toca tudo quanto é coisa Entendeu? Então assim É só esse detalhe Beleza? Muito boa a explicação Você não notou Anota aí E lembrando que Existem outros polichords Mas As pessoas Eu percebo Tendem a Dispensar boas informações A gente tá falando aqui Sobre esse dó Por exemplo aqui Olha só que bacana Se eu sei que Eu posso fazer um sol Em cima de um dó Então eu posso também Blocar esse sol Opa Opa Até fiz um dó Perdão Já é o próximo Peguei o sol Sol E vim descendo Sol Sol na segunda inversão Sol na primeira Isso dá uma Sonoridade legal Aí eu faço a mesma coisa No dó Se Do 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 Estou fazendo Movimentação harmônica O tempo todo Fazendo com que a ponta Fique trabalhando Subindo ou descendo Movimentação harmônica Então Legal Eu tô aqui aprendendo Já fica aí o exercício Pega o acorde 5 Posição fundamental Acorde 5 Na segunda inversão Pra baixo Descendente O acorde 5 Na primeira inversão Descendente Nós temos aí Olha só que bonito O tempo todo Eu trabalho nessas tríades Isso ainda Mantendo simples Só tem apoio Pô Lucas Mas eu gosto de fazer o baixo Dá uma aliviada no baixo Às vezes Pro baixíssimo tocar um pouco Mais limpo Mais livre Pega a tríade E é bom pra exercitar A mão esquerda E fica Ó Um exercício legal Eu particularmente Treino isso bastante Pra dó Posso ir descendo até mais Fá Tá Vamos levar isso pra tonalidade Como se tem isso Fala uma tonalidade Que você queira aí William Pra gente poder mostrar pra galera Difícil William Simples né Não Tranquilo Eu tô pensando Eu vou botar aqui pra galera Poder anotar Eu tô pensando Uma tonalidade aqui Bem usual né Porque se você deixa Pro pessoal falar Já vão querer dó sostenido né Vamos Bora Fiz um outro exercício aqui já É mais assim Sei lá Um Mi maior Mi maior Então tá bom Pega a tríade de Mi Eu costumo usar assim Tá Você mudou o shape Vai do jeito que você achar melhor Já pega o sisó Olha esse acorde Olha Aí eu vou pra lá no caso Já pega o izão Os dedos ficam até o critério Tá É que ó Minha mão já vai pronta Pra um bloco Que eu vou passar pra vocês já Tô começando já Até tocar ele Seguro Seguro Estou nos braços Eu ainda tô sem voz ainda Então tenta cantar Porque assim Pra cantar e tocar Vai Manda aí Um Dois Vai lá Seguro Estou nos braços Aquele que nunca me deixou Exercício Seu amor perfeito Sempre esteve Boca nome Repousado Em mim Ou seja Funciona Eu acabei fazendo aqui Os duetinhos Se eu tivesse Também até pra poder treinar Alguns duetes Alguns detalhes Já pega também Esse coach A gente tá falando De polyshorts Faça frases Usando polyshorts Vou deixar Degiliano Criando um clima Fazer fundo de igreja Isso aí também você pode usar Então, voltar um pouquinho lá pra galera poder anotar Até o exercício, vamos fazer em Mi mesmo? Si maior Pra ficar mais próximo Primeira inversão do Si Segunda inversão O próprio Si Vagazinho Si na primeira inversão Si na segunda inversão Si na posição fundamental Que legal Aí eu vou pro acorde 4 Aí eu toco o Mi que é o quinto do Lá Primeira inversão Segunda inversão fundamental Ok? Fica fácil Isso aqui não fácil Assim gente Quando eu falo lá dentro do curso Pra estudar as inversões Tem muito aluno que ele quer cortar o caminho Então por exemplo Eu falo pra treinar Dó Dó com Mi Dó com Sol É bom Pode fazer Você pode fazer Vai funcionar Entendeu? Na questão funcional Tá correto Dó 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 com Mi Dó com Sol Beleza? Só que na hora de aplicar esse tipo de técnica Que ele tá explicando Vai dar ruim Por quê? Porque não tem Dó com Mi Isso aqui é Dó com Mi Tudo é Dó com Mi Tá? Só que a inversão mesmo É isso aqui Entendeu? E vocês veem né Que eu conheço o Lucas há o quê? Uns dois anos? Três anos? É por aí Entendeu? E eu já venho ensinando isso desde 2016 Então assim Não é nada combinado Nós vemos de escolas diferentes Exato Linhas de pensamento diferentes Mas o fato dele ter estudado a harmonia Eu também A gente acaba convergendo né Vai todo mundo Vendo Convergindo É uma coisa assim É isso mesmo É isso aí A gente acaba chegando no mesmo ponto tá? Então assim Por isso que é importante E eu pego no pé E fica a dica pra você Estude as inversões Os acordes mesmo Tá? Por quê? Porque na hora de aplicar uma técnica dessa Não vai ficar sofrendo né Tá vendo? Ó Consigo Consigo fazer aqui com tríades Consigo fazer com pétrades Que importante também né Entendeu? E eu peguei só Acorde errado né Era pra pegar sol Não mas tá valendo Tá vendo? Olha o poder disso aí Entendeu? Olha o que bonito Entendeu? Dei uma erradinha Dei uma erradinha de ver o Mi menor ali Não tem problema Ó Com o nono Tá vendo? Então o que que acontece Por ter estudado Por eu estar acostumado com essas inversões Posição fundamental Primeira inversão Segunda inversão Fica fácil de assimilar Entendeu? Agora quando você não é acostumado Aí você vai ter que trabalhar de novo Vai ter que treinar de novo pra pegar Então essa é a dica que eu deixo pra vocês Tá? Deixa eu passar mais um acorde pra vocês Opa E frisar também Que Pega um artista Um pianista que você goste muito Vai lá e vai olhando o vídeo pausando Você vai ver quais são os acordes que esse cara usa Você vai se assustar que na maioria das vezes São tríades Sob tríades Então o que o Willow tá falando é de extrema importância É Não pule etapas Não pule etapas Estuda tríades Estuda tétades Vai devagar Passo a passo A gente tava falando sobre isso aqui, né? Qual que foi a minha movimentação? Acorde Trabalhou o encadeamento aí Mais o policorde Então, olha só Mais um pra coleção aí Seguros todos os braços Daquele que nunca me deixou Movimentei pouco Legal Então, eu fiz um vídeo Semana Retrasada Bem nível iniciante mesmo Falando sobre troca de acordes Muito bom Que é importante, né? Treinar esse tipo de situação Alguém comentou que era muito mais fácil Encadear e tudo mais E eu falei Eu concordo Porém, é importante essa troca de acordes Porque você grava os movimentos de forma mecânica Entendeu? Então, assim Eu vejo muito isso nos tecladistas E vai mais uma dica aí, gente Nem sempre aquilo Que eu acho Que eu sou bom Eu posso aplicar pro outro Vou dar um exemplo pra vocês, tá? Leia alguns comentários aí no canal E às vezes eu penso assim Imagina se eu fizer a mesma coisa, né? Um comentou Ah, isso eu já sei Tipo Cara Você não sabe Mas outras pessoas sabem Entendeu? Exato É Ah, o fulano Ah, quantos esses dias Aí Ah Eu postei um vídeo de um aluno Ah, o dedo duro Mas o aluno não tá tocando perfeitamente Rapaz, é cada um, hein? Aí eu me pergunto Então, assim O primeiro ponto, gente É você assumir Aceitar, né? Que você tem algumas deficiências Entendeu? É Temos aqui dois músicos de níveis diferentes, tá? Então De escolas diferentes É E aí a gente Tem amizade A gente toca junto A gente conversa aqui E cada um respeitando Aquilo que o outro sabe Entendeu? É Eu Sei bem menos que o Lucas Claro Mas eu venho de um De um contexto totalmente diferente Entendeu? Que é ele Ele já vem de uma parada Mais mesmo pegada Não precisei disso ainda Talvez o dia que eu precisar Mas Você Eu trabalho É tão bom quanto No segmento que você atua, né? É Mas, assim Pro que eu preciso tocar Eu tô tranquilo Então, assim, gente Você como tecladista Que tá vendo eu falar aqui Deve tá me achando um chato É Tenha mais cuidado Com outro tecladista Que toca menos Entendeu? Quando você vê um exercício Que você já dominou É Recomende ele Pra alguém que tá precisando Ao invés de comentar Ah, isso é fácil Eu já sei Entendeu? Por quê? Porque através de exercícios fáceis Que um dia você passou Exato Muito bom Que o outro vai aprender Então Gente Vou passar aqui Um bizu aqui, tá? Não costumo passar isso No YouTube, tá bom? Mas vou passar Até eu vou pegar o papel Agora pra anotar Pra você Trabalhar bem Essa questão Você vai fazer isso Vai tocar o acorde Tá? Dó Nessa posição Tá? Então você que não domina Essa forma Vai dominar Depois você vai Pra primeira inversão Tô tocando devagar Pra você ver Beleza? Volta Fez o dó Vai pro fá Vai lá Vai mudando Fá Tá? Fá com lá Fá com dó Tá? Daqui você vai pro si bemol Beleza? Aí Aí complicou, hein? Tô fazendo tríade nas duas mãos Tô ficando é doido Tô fazendo polichord Não, vamos de novo Polichord entrando na cabeça Tá? Você vai fazer aqui Tá? Depois você vai pro fá Mesma coisa Tá bom? Depois você vai pro si bemol Tá? E assim Você vai fazer Nessa sequência Ó Dó Fá Si bemol Mi bemol Lá bemol Vá anotando aí Tá? Se achar que tá rápido Diminui a velocidade do vídeo Depois É... Ré bemol Sol bemol Ou fá sustenido Si Mi Lá Ré Sol Do sol Termina em dó Tá? Anota Tá bom? Você vai fazer essa ideia Em ciclo de quartas Tá bom? Vai dominar Você vai melhorar Sua inversão Você vai melhorar Tá? Seus encabeamentos Só fazendo isso Tá bom? E já pode usar essa mesma regra Pros acordos que nós passamos Agora Sim Pra mesma ideia aqui Que o Lucas passou Né? Você veio pra cá Você veio pra cá Peguei meio grave Mas já foi beleza Entendeu? Você veio pra cá Entendeu? E assim por diante Tá bom? Pega esse último exercício aqui Pra quem já consegue Dar os saltos E já treinou Isso que o William passou também Pega esse Cinco Sobre um Depois vai pro quatro Mesma coisa Faz em dó Ah, peguei Aqui já é um encabeamento Vamos pro fá Faz fá Faz dó E o fá Dó E o fá Um e o quatro Agora eu vou pra fá Certo? Fá E o si bemol No caso Que o William já passou Aí você vai pegar aqui Ok? E continua fazendo esse ciclo das quartas Tá ok? Ó Anota tudo isso Tá ok? E No próximo Nosso podcast Pode tecla A gente vai falar dos menores Beleza? Então o menor Fica pra próxima Fica pra próxima É muita coisa Muita coisa Pode ser, William? Pode, pode Tranquilo Tá bom, gente? Então assim A gente tá buscando Fazer um tempo menor Pra não ficar Tão cansativo Tá bom? É muita informação É muita informação Assim Você treina Com calma Tá bom? Faz o exercício Como é que é? Deixa eu até pegar aqui Que Último encadeamento Opa Que benção Esse é bonito, hein? Tá vendo? Então ó O dó aqui Sem inverter o fá aqui Fá com baixinho dó Tá vendo? Jogou o dó aqui Pouca movimentação Até um Só um detalhe Antes de terminar Eu vejo muita gente comentando Número de dedo Cara É curioso Que entre os teclas Que já tocam Faz tempo Eu não vejo ninguém Falar de número de dedo Aí quando você pega O público mais iniciante Eles tem muito Essa preocupação, né? De número de dedo Olha o que acontece Aqui, ó Pra encadear Eu tenho que mudar Meus dedos, tá? Não tem jeito Então não tem esse negócio De número de dedo, ó Eu tô usando aqui, ó Um, dois e quatro, tá? Que todo mundo Ah, o William tá tocando errado Entendeu? E aí quando eu vou pro próximo Um, três e cinco, né? Falei um, dois e quatro É um, dois e cinco Um, dois e cinco Um, três e cinco Tá vendo? Por quê? Pro encadeamento Fica melhor, entendeu? Então assim A gente tem que ter Essa preocupação, tá? O que que não dá? Por exemplo Que eu já vi, né? Tocar assim, né? Assim Já vi Tô tocando assim Só pra galera Porque a gente tá aqui Não pode teclar Muitas vezes Muitas vezes a gente tá explicando Até eu mesmo Quando eu mando vídeo pra Luna Às vezes eu mando vídeo assim, ó Pro cara poder ver a tecla, né? Pro cara poder ver as teclas Entendeu? Então às vezes eu mando vídeo assim Ó, é aqui, ó E eu falo pro Luna Tô tocando com os dedos assim Pra você poder visualizar, tá? Mas Ó Tenho essa Essas duas posições em mente, tá? Esteja apto a poder trocar E dependendo da situação Se tiver invertido Vai vir pra cá Tá vendo? Pra você poder encadear Tá vendo? Aí fica suave, ó Aí que nem no caso aqui Do que o Lucas explicou, ó Tá? Detalhe que isso aqui É uma coisa que eu nunca toquei Eu vi ele fazendo agora E tô repetindo Mas já tem a mão Entendeu? Pronta pra isso Entendeu? Mas por causa do costume O cachorro passando aqui no meio Tem tempo ruim Não é ouvir Por causa do costume Então a gente acaba Conseguindo fazer Tranquilo, tá? Você vê uma vez Explicar Já consegue Então, gente Não se atenta Tanto assim Pra número de dedos Se for um, dois e quatro Um, três e cinco Tá de boa Tá bom? Só não toca assim Igual Eu vi cara fazer pé três e assim Rapaz, é E fisiologicamente Ele vai ter um problema No futuro aqui Vai ter um probleminha aqui A não ser que ele não tenha Esse dedo aqui Tudo bem Mas fisiologicamente É Isso aqui tá forçando E o pulso, né? Eu já vi, tá? As cachas tocando assim Já vi até no YouTube também Funciona Mas a questão é que no futuro Só que, ó Tem que ter esse cuidado, tá? Então O cuidado é da mão Tá reta Tá bom? É só mais uma dicasinha aí Tá bom? Uma grande dica, né? Porque às vezes Vê a gente tocando Já Tá tudo errado Não Não é isso Tá bom? Bom Então vai ficar pra próxima Fica pra próxima Tá bom Então na próxima Você acha que a gente consegue Falar dos menores E dos dominantes? Vixe, rapaz É coisa pra caramba, hein? Eu acho que Tem muito pó de teclas pra vim ainda Porque tem muita informação Mas a gente vai tentar Tá bom, gente? Um abraço Até o nosso próximo vídeo, tá? Não esquece aí De deixar o seu like Link do canal Do Lucas Canieri Na descrição Link do meu curso Do curso dele Aí na descrição Pra vocês Tamo junto Se cuida Deus abençoe Um abraço Até a próxima Tchau